RADAR ESPORTIVO COM GUSTAVO DE CIMAS Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez Tá certo? Enfim, vamos trazer as notícias do esporte Muita coisa acontecendo nesse final de semana E a gente vai começar a semana muito bem falando de esporte Aliás, como é que foi essa Páscoa? Muito coelhinho, muitos ovinhos, chocolate Enfim, espero que estejam passados, né? Não tenha passado aí muito bem, né? Vamos lá, então, começando com o nosso campeonato catarinense Assunto, né? Também aqui do nosso esporte Campeonato catarinense que teve bola rolando nesse final de semana Jogos da oitava rodada A oitava rodada do campeonato catarinense Que teve bola rolando Nós tivemos Próspera e Juventus jogando no sábado O jogo terminou empatado Sem gols, 0x0 Teve também um jogo envolvendo Chapecoense e Joinville Joinville e Chapecoense E a Chapecoense fazendo uma grande vitória 3x0 pra cima do Jack Dois gols do Perotti, enfim Indo a sete gols, né? O atacante da Chape Que fase, hein? Ah, que fase do artilheiro aí Do campeonato artilheiro da Chape Tá metendo o nome de tudo, quanto é jeito, hein? Perotti aí, portanto Esse início de temporada Que é muito bom E a Chape também fazendo uma campanha excelente A Chape só tem uma derrota no campeonato Tem 19 pontos Faz realmente uma campanha extraordinária E é líder Até o momento vem confirmando aí O favoritismo que nós já dizíamos Pela Chape ser uma equipe de Série A A elite do futebol brasileiro Por tudo que a gente espera Da Chapecoense Nesse Nesse campeonato catarinense E também Ao longo das próximas competições Que o time do Oeste O Verdão do Oeste Vai disputar, né? Então É por isso Que nós Estamos Ninguém tá surpreso aí Com esse início de campeonato Da Chapecoense Aliás, é início Mas nem tanto início assim Início de temporada, né? Porque nós estamos na oitava rodada Temos homens nessa primeira fase Então Ótimo resultado Ótima campanha Da Chapecoense O Verdão do Oeste Vencendo o Jack Juninho No bancário de 3 a 0 Vamos aos jogos de domingo Teve Criciúma e Marcinho Dias Marcinho Dias e Criciúma Um a um O jogo que tá rendendo O jogo que teve polêmica Né? Ábito Parece que o Rodrigo Dallonso Vai ser afastado Problemas de arbitragem Lembrando que o campeonato Catarinense não conta com o VAR Pode ter VAR Nas fases dos jogos finais Mas ainda não se sabe Há essa possibilidade Há essa possibilidade Mas a arbitragem Voltando a dar o que falar, né? E aí, enfim O presidente do Marcílio Dias Até dizendo Quero salvar o Criciúma Enfim Mas é Um a um, portanto Bom, o resultado O Marcílio continua ali Na parte de cima da tabela Do campeonato Entre os quatro melhores Fazendo uma boa campanha Até aqui E o Criciúma Rapaz, o Criciúma É o último colocado É o décimo segundo colocado Com quatro pontos Com quatro pontos Então é o seguinte O Criciúma hoje Estaria rebaixado Para a Série B Do Catarinense É isso mesmo Uma campanha pífia Do Criciúma, né? Campanha muito ruim E o Criciúma ainda não venceu Nenhuma no campeonato São oito jogos Quatro empates Quatro derrotas Nenhuma vitória Até aqui Criciúma, inclusive Que vai ter o Metropolitano Na próxima rodada Confronto direto Jogo de desesperados Tivemos ainda Gersi Luz E concorda Esse jogo terminou também Empatado no placar De zero a zero Enfim Zero a zero Portanto Jogo sem gols Vamos falar dos times Da capital Falar dos times Da capital Figueirense E Havaí Jogando Nesse Final de semana Começar com o jogo Do Havaí Que pegou O Metropolitano Pegou o Metropolitano No estádio Erman Eichinger Na cidade de Ibirama O campo do Atlético de Ibirama Que disputava lá Os jogos do campeonato Catarinense E o Havaí Conseguiu uma vitória 1 a 0 Contra o Metropolitano O Havaí Desfigurado O Havaí Desfocado E o Metropolitano Também Numa fase Muito ruim É o penúltimo Colocado Agora um jogo Muito Muito ruim De se assistir Muito sofrível É De pouca qualidade De pouca Inspiração De pouca Assim Jogo que O Havaí Não conseguindo jogar E o Metropolitano Também jogando Com uma bola Porque não tem Qualidade Para jogar É Jogo muito fraco Mesmo Jogo muito fraco Jogo muito ruim É Uma partida Sabe Sofrível Péssimo Mais uma A gente vê Jogos assim De baixíssimo nível Né E esse Havaí Metropolitano Metropolitano E Havaí Sabe É Tem jogo Realmente Que olha Parece que o torcedor Tá pagando Sabe Tá pagando Enfim Tá pedindo perdão Pelos pecados Porque eu vou dizer O negócio É Partidas assim Muito mal jogadas E esse Havaí Metropolitano Havaí também Jogando mal Mais uma vez Havaí voltando A jogar mal Primeiro tempo Ruim Segundo tempo Um pouquinho Menos pior Então Venceu o jogo Né No gol do Marco Serrato Precisava da vitória É o importante O Havaí já estava Esperava um pouco mais Porque diferentemente das outras equipes Estava desfigurado Nesse jogo Mas nos outros jogos O Havaí também Não veio jogando bem E o Havaí manteve a base Da temporada passada O Claudinei de Oliveira Já chegou no finalzinho Da série B Então já era Para esse time Estar apresentando Alguma coisa Algo a mais Né Mas vai ter Potencial Mas vai ter Potencial Para jogar mais bola É um time Que o torcedor Está esperando Né Está esperando Ver Apresentar O melhor futebol Apresentar O melhor desempenho Né Precisa Produzir Precisa jogar Um pouquinho mais Né Precisa Enfim O Havaí Precisa melhorar O seu desempenho Precisa melhorar O seu desempenho O torcedor Né Não 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 dá mais Para Para Às vezes Para você Enfim Admitir Que o Havaí Faça partidas Sabe Contra adversários Que são muito mais Fracos E que O Havaí Não consegue Se impor Então É preciso É preciso Melhorar Venceu Venceu Tá bom Né O Havaí Agora vai pegar O João e Vini Na quarta-feira Esse jogo Que É um jogo Atrasado Né É um jogo Atrasado É Jogo nove e meia da noite Havaí E Joinville Havaí E Joinville Ambas Equipes Então E esse é um teste Importante Que o Havaí Vencendo Melhora Na sua tabela De classificação Né Melhora Na sua tabela De classificação Então Havaí Tem que fazer É A sua parte Havaí É sexto Colocado Hoje Né Havaí É sexto Então É o seguinte Esse é o jogo Importante Para o Havaí Voltar A jogar Bem Para vencer Para ter um bom resultado O Joinville Também De derrota Para a Chapa E quer buscar Um a mais Né 3 a 0 Quer dar uma resposta Quer se recuperar Então Vamos ter um jogo Interessante Nessa quarta-feira Pelo menos a gente Espera Né Nove e meia da noite Havaí E Joinville É A bola rola Portanto Pelo campeonato Catarinense Vamos falar do jogo Do Figueirense Contra o Brusque Brusque e Figueirense Se enfrentaram No estádio Augusto Bauer Na estádio de Brusque O jogo terminou Empatado Pelo placar De 2 a 2 Figueirense Saiu na frente Né Saiu na frente No primeiro tempo E Enfim Aliás Esse resultado Foi Foi interessante Foi interessante Para o Figueirense Aliás No segundo tempo Os gols foram No segundo tempo Os gols No segundo tempo Agora É Foi um resultado Interessante Para o Figueirense Porque o Figueirense Tomou a virada O Figueirense Chegou a estar vencendo Por 1 a 0 O Júnior Pirambu Fez 2 gols Para o Brusque Né Fez 2 gols Para O O time Do Brusque E No final Da partida O Figueirense Conseguiu Empatar A partida Né Conseguiu Empatar O jogo Em 2 a 2 Em 2 a 2 E foi um resultado Importante Para o Figueirense Eu vejo Que o Figueirense Está tentando Encontrar um caminho Né Está tentando Encontrar um caminho É claro Que São atuações Ainda A quem Do que o torcedor Do Figueirense Espera Mas é É a realidade É a realidade E o Figueirense Por exemplo Encarou um adversário De série B O Brusque Que claramente Hoje É um time Mais estruturado Né É o É o Vice-líder Né Junto com a Chape É que tem A melhor atuação Né Tem tido As melhores Atuações No campeonato Catarinense Então Enfim O Figueirense Tem um resultado Importante Ele fica Na oitava Colocação Fica ali na briga Né Concorde Enfim Mas o O O O Figueirense É Teve um resultado Importante E parece que Diante da situação Das circunstâncias É Chegar a estar Perdendo o jogo Figueirense Conquista Um Um Bom Resultado Com o Breno Conseguindo Empatar No finalzinho Do jogo O Figueirense Soma um Pontinho Que é Precioso Que é Importante Né E esperamos Que o Figueirense Possa Crescer Na competição Crescer Nas atuações É um cenário Difícil De um clube Sem dinheiro De um clube Endividado De um trabalho Que O Jorginho Tá tentando Consolidar Série Série C Pela frente É É um ano É um ano Do centenário Mas o ano Do centenário Muito duro Para o Figueirense Um ano Muito difícil Então Dois A dois Me parece Um resultado Aceitável É lógico Que O Figueirense Precisa Evoluir O Figueirense Precisa De mais Lembrando Que depois Tem uma Série C Série C É dificílima Série C É dificílima É Então Figueirense Precisa Se preparar Muito bem Né Dois A dois Portanto O jogo Entre Brusque Figueirense No estádio Augusto Bauer Esses Estates Do campeonato Catarinense Aliás Tem um Último Destaque Aqui Que a gente Precisa Dar Porque Teve Calote No campeonato Catarinense Teve Calote No campeonato Catarinense Bom Já tinha Acontecido Na questão Das eliminatórias Com a Gloriosa TV WA A TV WA Tinha Adquirido Os 56 Jogos Das eliminatórias Incluindo Jogos Do Brasil Fora De Casa Né Por Cado Daquela História Da 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 Nova Regra Da FIFA Que Cada Federação Podia Negociar O Seu Direito Como se Fosse Uma MP Do Mandante Aqui No Brasil Né E A Globo Negociou Com a CPF Então os jogos Que o Brasil Mandam São da TV Globo Né O Brasil É Mandante E fora Do Brasil A TV Valter Abrão Tinha Comprado Esses Jogos Aí As eliminatórias Iriam Começar E Retomar Em Março Isso Acabou Não Acontecendo Devido A Questão Da Pandemia E O Que Aconteceu A TV Valter Abraão A TV WA Não Pagou Por Esses Direitos Logo Ela Não Vai Transmitir Não Transmitiu Nenhum Jogo E Não Vai Transmitir Esses Direitos Estão Novamente À Disposição No Mercado Já Foram Oferecidos Inclusive Bom E onde Que Entra O Campeonato Catarinense Nisso Entra Que Os Clubs Haviam Vendido Direitos Para TV Fechada Para TV A cabo Para TV Valter Abraão Para TV WA Era um Contrato De Um Milhão De Reais Era um Contrato De Um Milhão De Reais E Um Jogo Por Rodada A TV Valter Abraão Estava Fazendo Essas Transmissões E Nesse Final De Semana Teria Mais Um Jogo Mas Aí Veio A Notícia De Que A TV Valter Abraão Não Continuaria Não Iria Mais Transmitir O Campeonato Catarinense Porque Simplesmente Não Pagou O Combinado Ou Seja Diferente Das Eliminatórias Aqui Foi Um Calote Porque A TV Valter Abraão Já Estava Transmitindo A TV WA Já Estava Transmitindo Os Jogos E Aí Os Clubes Tomaram Um Calote De Um Milhão De Reais Que Coisa Hein Que Coisa A A TV WA Realmente É É Aquele É Aquele Sonho De Verão Né Aí O Sonho De Verão E Aí Às Vezes A Realidade Vem Mais Depressa Do Que Se Imagina Né Não Começou O Dono E A Realidade Bate Na Porta Não Teve Dinheiro Para Pagar Os Clubes Agora Vão Ter Que Tomar A Famos Água Da Bica Porque Não Vão Receber Esse Um Milhão De Reais Que Coisa Né Essa TV WA Que Foi Manchete Que Fez Improvável E Agora O Castelinho De Areia A Onda Vem e Leva Que Coisa Rapaz Que Coisa É Rapaz É Coisas Desses Tempos Malucos Assim Que A gente Tá Vivendo No Futebol Né Coisas Desse 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 Momento Histórico E Louco Que A Gente Tá Vivendo Com Relação A Direitos De Transmissão Também No Esporte E O Campeonato Catarinense Com Essa Loucura Lembrando O Campeonato Catarinense Tem Os Jogos No Pay Per View Dos Clubes Né É O Futebol Catarinense É O Pay Per View Dos Clubes Que O Torcedor Vai Lá Paga Mensalidade Acompanha Os Jogos E Tem Também O Jogo De TV Aberta Da Globo No Caso NSC TV Enfim Que É Transmitido Também E Os Direitos Da TV Fechada Agora Estão Aí Disponíveis Não Sei Se Alguém Vai Comprar Não Sei Como É Que Vai Ficar O Fato É Que A TV WA Não Pagou Né Enfim Coisas Do Futebol Campeonato Carioca Teve Bola Rolando Também Vasco Da Gama Entrou em campo Venceu Bangu 4 a 2 Botafogo E Portuguesa Empataram Pelo Placar De 1 a 1 Confrontos Grandes Né Os Confrontos Dos Grandes Então Vasco Levou A Melhor Venceu E Botafogo Apenas Empatou Vasco Da Gama Então Vencendo Por 4 a 2 Flamengo E Macaé Ou Melhor Flamengo E Bangu Né Jogam Nessa Segunda Próximo Programa A gente Traz o resultado Fluminense Aí sim Joga Com Macaé Nessa Terça-feira Também 9 e Meia Da Noite 9 e 35 Da Noite Então A bola Rola Para Fluminense E Macaé Bola Rolando Também Pelo Campeonato Gaúcho Teve Grenal E o Grêmio Levou Melhor Em cima Do Inter 1 a 0 Vitória Do Tricolor Gaúcho Mais ou O Grêmio Tá Levando Um bocado De Grenal Mais uma Vitória Do Grêmio Gol Do Léo Chu Aí no Grenal Mas que Barbaridade O lado Gremista O jogo Que começou No sábado E terminou Tomingo O jogo Das 10 e 15 Da Noite Também Aliás Lembrando Que o Grêmio Tem confronto Pela Libertadores A gente Já vai Falar Já Sobre Isso Lembrando Que no Campeonato Mineiro Teve o Cruzeiro Vencendo O Boa Esporte 1 a 0 Atlético Mineiro 3 a 1 Para cima Do América Mineiro Grande vitória Do Galo No Campeonato Mineiro Também Vamos aqui Então Falar de Libertadores Da América Libertadores Da América Que tem Jogos Nesse Meio de Semana Nessa Terça-feira Valarrola Para São Lourenço E Santos Primeiro jogo Na Argentina Parada Dura Jogo Duro Para o Peste Jogo Difícil Jogo Complicado São Lourenço É o time Do Papa O São Lourenço É o time Do Papa E o Santos Tem essa Pedreira Fora de Casa Jogo Complicadíssimo Para o Peste Contra o São Lourenço O empate Já é bom Resultado O empate Já não Seria Digamos Assim De todo Mal De todo Ruim Né Então O Santos Tem um Confronto Muito Duro Muito Complicado Com o São Lourenço É Da Argentina Nessa Terça-feira Nove e meia da noite Jogo Inclusive Que é o jogo Do SBT Né Jogo Do SBT Portanto Para São Lourenço E Santos O Grêmio Joga Na quarta-feira Sete Quinze Da noite Contra O Independiente Del Valle Fora de casa E já tem Que sobe Porque Renato Gaúcho Está confirmado Com a Covid-19 E ele já havia Segui vetado Porque Vem reclamando De dores Musculares Dores de garganta E acabou Não viajando Havia feito Um teste E hoje Foi confirmado Portanto Que Renato Gaúcho Está positivado Com a Covid-19 E não Vai viajar Não Não vai Comandar O Grêmio Nesse confronto Pela Pré-libertadores Contra o Independiente Del Valle Que é outro time Complicado É um time Difícil Flamengo É que o diga Independiente Del Valle Já deu trabalho Para os brasileiros Inclusive Para o Flamengo Então Uma parada Dura Para o Grêmio Parada É dificílima Jogo Fora de casa Então Para o Grêmio 7h15 da noite Quarta-feira Independiente Del Valle Grêmio O jogo Do Fox Sports Então Para quem quiser Acompanhar Essa partida Do Grêmio Na Pré-libertadores Jogos de lida Lembrando Que são jogos De lida E os brasileiros Vão jogar Fora de casa Dois confrontos Complicadíssimos Confrontos Dificílimos Com gente grande Nessa Pré-libertadores Bom Falando de Libertadores Falando aqui Da Copa do Brasil Porque lembrando O Criciúma Nós temos o Criciúma Que vai jogar Na quinta-feira Com a Ponte Com a Ponte Preta É uma parada Dura A Ponte É favorita O Criciúma Pelo Que vem jogando O time Que está na Série C Pega a Ponte Preta Forte candidato Sempre na Série B O Criciúma Pelo Que vem apresentando A Ponte É favorita Para esse confronto É muito favorita Para esse jogo Mas Em jogo Eliminatório Em jogo De mata-mata Pode acontecer tudo O Vasco Também joga Quarta-feira Nove e meia da noite Contra a Tombense Vasco da Gama Jogando Portanto Na Copa do Brasil Tentando avançar Mais uma fase Na competição Copa do Brasil Portanto Aliás A competição Mais democrática Do Brasil Tem uma excelente Premiação E o Vasco Vai tentar avançar Vasco vem de vitória Repito Contra o Bangu Pelo placar De 4 A 2 Lembrando Lembrando Que Nós temos Portanto Esses jogos Na Copa do Brasil Vamos ter também Champions League Champions League Jogos das quartas De final Começando Nessa terça-feira Com Manchester City Borussia Dortmund Também Real Madrid E Liverpool Aí temos O Porto Jogando Com o Chelsea E a reedição Da final Da última Champions League Com Paris Paris Saint-Germain E Bayer De Munique Lewandowski Vai estar Fora Desse jogo Lewandowski Fora Desse jogo E a Expectativa E Ponto De interrogação É pro Neymar O Neymar Que aliás Foi expulso Nesse final De semana No jogo Pelo campeonato Francês Está tomando Muita crítica Da imprensa Francesa O Neymar Realmente Está tomando Aliás O Neymar Realmente Eu disse No fome de bola Da rádio Primeira FM No último programa Hoje Que O maior Adversário Do Neymar É ele mesmo É um jogador Que tem talento Que tem qualidade É o melhor jogador Que o Brasil Tem hoje Indiscutivelmente Indiscutivelmente Mas perde Para ele mesmo Perde Para ele mesmo O seu maior Adversário É ele mesmo E aí O jogador Que sofre Que tem esse Esse temperamento E os adversários Conseguem irritá-lo Com uma facilidade E ele foi expulso Com dois cartões Amarelo Ele tomou o primeiro Cartão Amarelo Depois levou o segundo E foi expulso Consequentemente Então o Neymar Precisa jogar bola É só isso Quantas vezes A gente tem Sabe É um menino Neymar Menino de 30 anos Então quer dizer Não dá Não dá Né senhor Neymar Não dá Não dá Esse portanto Jogos da Champions League Dessa semana E para a gente Encerrar aqui O nosso Radar esportivo Fazer um registro Aqui Do branco Né cara Que notícia boa O branco Que esteve internado Também Vítima Dessa doença Da Covid Esteve na UTI Esteve entubado Recebeu alta Neste final de semana Ídolo brasileiro Eterno lateral Eterno lateral da seleção Esteve na net Titular na campanha Do Tetra Três copas do mundo O branco Se recuperando Né Dessa doença Maldita Que está aí Assolando E fazendo Tanta desgraça Na vida Das pessoas Parabéns Branco Que bom Que você Se recuperou E que não foi Né Não foi Mais um A perder A sua vida Para essa Desgraça Chamada Covid 19 Vacina Já Vacina Para ontem E com isso A gente Encerra aqui O nosso Radar Esportivo Agradecendo Você que Que nos Acompanha Sempre Obrigado Pela Pela audiência Obrigado A você Que nos Acompanha Sempre Acompanhe O nosso Podcast Seja no canal No Youtube No site Do Galera Mix Enfim Muito obrigado Deixe o seu like Comente Aqui também Compartilhe Enfim Interaja Com a gente Se inscreve No canal E muito obrigado Mais uma vez Você pela audiência Aqui No nosso Radar Esportivo Gente Obrigado a todos Ótima semana Até a próxima E lembrando Sempre Se tá na rede É gol Tchau